E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Nesta aula estaremos resolvendo a questão 158 da prova amarela do Enem de 2019, uma questão de matemática. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude total MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,3 mais log de AF, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro, que é esse carinha aqui, e F representa a frequência da onda, em Hertz, HZ. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 com aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como? Então, o que eles querem saber? Eles querem saber o que foi declarado em relação a esse terremoto. Como ele foi descrito? Se ele foi um terremoto pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Como que eu faço isso? Eu tenho que descobrir qual é o valor de MS. E eu sei que MS é dado por essa equação aqui. MS é igual a 3,3 mais log de A vezes F. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor de MS para essa equação aqui. Só que eu começo com AF. Quem é AF? A é amplitude e F é frequência. Então, qual foi a amplitude do terremoto? A amplitude foi 2.000. Então, A é igual a 2.000. E a frequência? A frequência foi 0,2. Então, F é igual a 0,2. Então, eu primeiro faço essa multiplicação e jogo aqui dentro. Então, eu consigo resolver. Então, eu vou fazer A vezes F é igual a 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2 vai ser A vezes F é igual a 2.000 vezes 2 sobre 10. 0,2.000 vezes 0,2.000 vezes 0,2 é 4.000. Então, aqui eu tenho que A vezes F é 4.000. Portanto, eu vou ter que MS é igual a 3,3 mais log logaritmo de 400. Mas, Eduardo, o que eu faço agora? Aqui eu tenho que log de 2 é igual a 0,3. Mas, aqui eu tenho log de 400. Agora é a hora de a gente utilizar as propriedades de logaritmo. Primeira coisa, 400. 400, como que eu consigo simplificar ele? 400 é igual a 20². Então, ms é igual a 3,3 mais log de 20². Eu sei que tem uma propriedade do logaritmo, onde eu tenho uma potência aqui. Eu jogo ela multiplicando lá na frente. Então, eu vou ter que ms é igual a 3,3 mais 2 vezes log de 20. Beleza? Log de 20. 20 é o quê? 20 é 2 vezes 10. Então, ms é igual a 3,3 mais 2 vezes log de 2 vezes 10. Eu sei que o log do produto é a soma dos logs. Então, eu vou ter que ms é igual a 3,3 mais 2 vezes, abre parênteses, log de 2 mais log de 10. Beleza? Log de 2 eu sei que é 0,3. Então, ms é igual a 3,3 mais 2 vezes log de 2, 0,3. Então, 0,3 mais log de 10. Log de 10 é 1, então mais 1. Então, eu vou ter que ms é igual a 3,3 mais 0,3 com 1 é 1,3. 1,3 vezes 2 vai ser 2,6. Então, 2,6. Portanto, o meu ms, que vai ser igual a 3,3 mais 2,6, vai ser igual a 5,9. Então, eu sei que o ms é 5,9. 5,9 fica em moderado. Portanto, porque aqui é igual, então, 5,9 moderado. Portanto, a alternativa C. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, que eu tentarei esclarecer o mais breve possível. Também peço para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim, vocês não perdem nenhum vídeo, nenhuma novidade e nenhuma dica. Peço para vocês também que deixem o seu like. Assim, vocês fortalecem o canal para que eu possa cada vez mais atingir mais pessoas e crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.